Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Helena DeMarco, eu apresento o podcast Mesa Quadrada aqui no Wrestle Maníacos, só que hoje eu tô aqui com vocês no nosso canal do YouTube para falar um pouquinho sobre as lutas femininas do Helena Céu que vai acontecer nesse domingo. Primeiro, vamos ter Rhea Ripley defendendo seu Raw Women's Tidal contra a Charlotte Flair em uma singles match normal, e a Bianca Belair defendendo seu SmackDown Women's Tidal contra a Bayley em uma Helena Céu match, que é apenas a quarta Helena Céu match feminina da história e a primeira sem a participação da Sasha Banks. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, só que vamos um pouquinho recap... Só que vamos um pouquinho recapitular... Só que vamos recapitular um pouquinho e falar sobre a história da Charlotte Flair e da Rhea Ripley. Assim, elas já tiveram singles matchs antes de uma contra a outra, a mais importante sendo a pela NXT Women's Tidal na WrestleMania do ano passado, onde a Charlotte derrotou a Rhea e conseguiu o título de NXT Women's Champion. Assim, pessoalmente, para mim, eu não sei se eu posso considerar lutas das duas uma coisa incrível, maravilhosa, eu acho que são lutas boas, com certeza não é uma coisa que você assiste e fala, Nossa, isso foi muito ruim, só que elas não têm exatamente o nível de química no ringue, que eu espero muito quando estou assistindo uma luta que eu realmente considero excelente. Acho que elas conseguem entregar uma coisa boa, só que eu gostaria de ter visto elas em uma Helena Céu match, porque eu sinto que falta alguma coisa para essas duas realmente entregarem o que a gente sabe que elas conseguem entregar. E essa estipulação combinaria muito bem com o estilo das duas, um pouco mais violento, um pouco mais bruto, a gente sabe que a Charlotte consegue entregar lutas incríveis quando ela tem uma estipulação assim, ela já teve uma Helena Céu match contra Sasha Banks e uma Last Women's Standing com a Becky Lynch, que é uma das melhores lutas femininas da história, assim, ela entregou tudo, foi sensacional. E a Rhea Ripley tem também, ela também teve o Last Women's Standing contra a Raquel Gonzalez, que agora é a NXT Women's Champion, e as duas absolutamente destruíram, foi uma coisa incrível de assistir, de verdade. Ela tem experiência de duas War Games matches, então elas têm experiência nesse globo de uma coisa mais hardcore wrestling, por assim se dizer. Então eu gostaria muito de conseguir ver elas e uma Helena Céu match, eu fiquei um pouco triste, decepcionada, que elas não vão ter uma, porque elas realmente, eu acho que elas iam destruir, iam se matar, ia ser uma coisa louca de ver. Mas pelo todo card, assim, que eles fizeram, eles querem mesmo ter poucas Helena Céu matches, eu não sei porquê, né? Geralmente tem três, mas nesse dia irão ter só duas mesmo, que vai ser a da Bayley e da Bianca, e a do Bobby Lashley e do Drew McIntyre, até a do Roman Reigns eles decidiram colocar no SmackDown em vez de fazer no domingo, o que é muito esquisito, porque ele é o Universal Champion, e eu acho que é sem dúvidas o maior campeão que a empresa tem atualmente, é o primeiro pay-per-view desde que ele virou campeão que ele não tá participando. Então, tô achando bem estranho isso, não entendi porquê a WWE não pôde colocar essa no pay-per-view e tirar alguma mais aleatória, tipo, Alex Sablige e Gina Baisler, que quero ver também, tô curiosa pra ver o que vai acontecer assim, tinha até esquecido de falar dela, porque assim, realmente bem aleatório, vamos ver se vai ser uma luta de verdade, se a Bliss vai usar o talento que a gente sabe que ela tem, ou se vai ser aquela coisa que a gente já espera que ela vai ficar parada, e as coisas vão acontecendo, e a Shana vai assustar, e ela vai dar um golpe e acabar a luta. Então essa eu não tô tão ansiosa assim, tô mais curiosa mesmo pra ver o que vai acontecer, né? Mas voltando um pouquinho, então tinha várias lutas que eles podiam ter colocado como uma Helena Selmesh, eu entendo que eles querem fazer poucas pra deixar especial, só que, por exemplo, eu preferia muito mais ver um Seth Rollins e um Cesare, uma Helena Selmesh, do que o Lashley McIntyre, que a gente já viu lutando contra o outro mil vezes, ou a Rhea e a Charlotte também, do que o Lashley McIntyre, que eu acho que elas realmente faltam uma coisa pra elas entregarem, e nem se não fosse a Helena Selmesh, mas alguma estipulação eu acho que seria mais interessante de ver das duas. Porém, vamos ver o que vai acontecer, não acho que a Charlotte ganha, acho que a Rhea continua com o seu título, e pelo menos bota um fim nessa história, e eu espero alguma nova desafiante pra Rhea no futuro, porque essa história, assim, no Raw já tá um pouquinho cansativa, né? Agora, pro outro lado, a nossa Helena Selmesh feminina que vamos ter, que é a Bianca Belair e a Baby. Elas vão absolutamente destruir, né? Não tem nem o que dizer, as duas são incríveis, são muito salentosas, a Bianca, ela é campeã, ela teve uma luta no WrestleMania, que é um dos melhores main eventos, assim, que eu já via, nossa, foi lindo, assim, de ver realmente aquele momento, mas eu acho que ela ainda tá no caminho muito de se provar como a campeã, a estrela, no nível Bayley e Sasha Banks. Acho que ela ainda tá caminhando pra isso, eu não acho que ela tá lá ainda, ela ainda é muito nova em termos de, assim, toda a experiência dela, quando ela começou a entrar no wrestling, eu não acho que ela ainda tá naquele nível que a gente espera muito de uma campeãs do McDonald's, principalmente depois de ver a Sasha e a Bayley sendo campeãs, e o que elas entregaram no passado no Hell in a Cell, né, agora indo pra Bayley especificamente, ela e a Sasha entregaram, acho que a melhor luta feminina de Hell in a Cell, e eu acho que uma das melhores lutas femininas da história, elas já entregaram várias melhores lutas femininas da história dentro da WWE, né, não podemos esquecer o clássico do TakeOver Brooklyn, a gente não pode esquecer aquilo sensacional até hoje, uma aula de wrestling feminino e de wrestling no geral, né, foram sensacionais, mas a Bayley a gente já sabe que ela entrega, você coloca na mão dela, ela vai entregar, é simplesmente sensacional, e ela e a Bianca também, as outras lutas que elas tiveram até agora, sempre foi aquela coisa que faltava algum elemento, faltava alguma última coisa pra juntar tudo, sabe, elas são boas, elas têm química, mas faltava algum elemento, então acho que esse Hell in a Cell vai ser certeiro, e se for metade do que a gente viu no passado com a Bayley e Sasha Banks, ou metade do main event da Bianca com a Sasha também, vai ser sensacional, genial, incrível, também acho que a Bianca retém, acho que ela perde, talvez a pessoa que seja mais em perigo de perder nesse pay-per-view seja o Drew McIntyre, né, não sei, pelas opções que a gente tem, é o que parece mais realista, mas é isso, eu gostaria de ver mais Hell matches, eu quero ver, talvez, se for continuar um pouco a Rhea e a Charlotte, ver alguma estipulação no futuro, dar qualquer coisa pra ela, usar a Chelsea match, ou só uma Letters match, o Last Man Standing, nossa, o Last Man Standing também vão destruir, mas qualquer coisa um pouco mais hardcore, eu acho que elas entregavam muito mais, porque ainda falta um clique pras duas, enquanto a Bayley e a Bianca vão absolutamente destruir, vai ser sensacional, e eu também vejo sendo um pouquinho mais do fim dessa rivalidade. Agora, quem vem depois pra Bianca Beller, depois de Bayley, ainda não teve rematch com a Sasha Banks, que é bem suspeita, a Sasha tá sumida desde o WrestleMania, apareceu em um, dois SmackDowns, depois foi com o Dale, não sei o que tá acontecendo, foram umas férias, né, merecidas, mas acho que talvez ainda pode ter essa rematch, acho que é muito esperado, muito esperado, e depois quem temos no SmackDown? Tá uma roster bem diminuidinha no SmackDown, eu quero logo que aconteça o draft, quero ver ela com a Naomi logo, que vai ser um show, vai ser uma coisa linda de ver, a Liv Morgan, pelo amor de Deus, não é uma oportunidade pra essa mulher, já tá sozinha, já perdeu a parceira, então, enfim, tá complicado no SmackDown, gente, no Raw, então nem se fala, pelo amor de Deus. Tem que subir gente da Nextina, sabe, gente, sabe, gente, bota aí o Shirai de novo contra a Ria, não me importa, vai ser uma coisa que eu vou gostar de ver, Jesus, pensando nas pessoas aqui, tira a Sheena Baszler da história com a Alexa Bliss, coloca ela contra a Ria mais uma vez também, que as duas entregam lutas muito boas, de verdade, a gente sabe pela NXT, e esse legal desse espaço para as duas no main roster, eu acho que a Sheena também, ela merece, assim, ser uma campeã principal da divisão feminina, depois do que ela se provou, né, uma das melhores campeãs femininas da NXT, mesmo que o povo falava, ah, ela é chata, e os reinados delas, às vezes, parecem um pouco longos demais, só que eu acho que ela nem consegue entregar uma reinada, ela é uma campeã dominante, então pelo menos é interessante de assistir ela segurando o cinturão. Agora, talvez a Sheena Baszler contra a Bianca de novo, eu já falei disso antes no vídeo que eu fiz para o Parvão Brasil, não sei se vocês viram, falando sobre o reinado da Bianca, o que a gente pode esperar. Uma realidade dela com a Sheena Baszler seria muito interessante, porque elas já tiveram no NXT, quando a Sheena era campeã e a Bianca era desafiante, e, óbvio, a Bianca perdeu, a Sheena reteu seu título, então seria legal ver esses papéis invertidos. Não sei muito bem, vamos esperar para ver o que vai acontecer, acho que tem que subir gente, tem que fazer um draft, as duas rosters femininas estão bem limitadas, principalmente pelas demissões, ou eles não sabem usar os personagens direito, está uma situação um pouquinho complicada para a Gilles e uma feminina atualmente, sendo sincera. Mas, mesmo com tudo isso, a gente ainda tem uma felicidade, que é Bianca Belair e Bailey, em uma Helena Selmet. Não sei se esse vídeo fez sentido, gente, era para falar de um assunto, falei de muita coisa, mas deixem nos comentários se vocês concordam, qual foi a Helena Selmet feminina favorita de vocês, de todas as grandes quatro? Sem quatro, não, até agora três, mas se vocês veem isso depois da Helena Sel, das quatro, qual foi a melhor? Quem você gostaria de ver desafiando elas, depois que acabarem essas rivalidades, a Santoria contra a Bianca, e outros vídeos também, ideias de outros vídeos, coisas que eu posso falar no futuro. Então, mas muito obrigada para vocês, todos que assistiram aqui, sigam Asso Maníacos em tudo, se inscrevam no canal, ouçam Mesa Quadrada, que eu vou apresentar sobre a Helena Sel também, vai ser essa semana, fiquem espertos. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada e fui! Fui!